Oiê, eu sou a Lu. Hoje eu vou fazer uma resenha desse creme Nivea aqui, que ele é creme anti-sinais 5 em 1. Pra quem já me conhece aqui do canal, eu já fiz outras resenhas de outros cremes da Nivea, eu amo, eu adoro aquele da latinha azul, o Nivea e Beleza Radiante, só que esse aqui eu nunca tinha usado, então eu vou experimentar ele agora a primeira vez. Tá falando aqui que é nova fórmula, sabe? Mas eu não conheço a fórmula antiga, então vai ser tudo novidade pra mim, então só eu simplesmente vou fazer a resenha desse, porque eu não conheço nem esse, nem a fórmula antiga, mas esse aqui eu vou dizer então que ele tem. Ele reduz rugas e firma a pele, hidrata por 30 horas com vitamina E, antioxidante poderoso, deixa a pele com aparência mais jovem e protege contra raios UVA e UVB. Só que aqui não diz o fator de proteção, então eu acredito que seja bem pouquinho, então isso aqui é só pra hidratar mesmo, não dispensa então o uso do protetor solar. Então, eu já tenho a pele madura, eu tô assim, em busca de cremes, assim, novidades pra anti-sinais, pra anti-rugas e que seja baretinho, né, acessível, então eu vou passar esse hidratante, que eu vou passar ele antes da maquiagem. Pra quem já me conhece aqui no canal, sabe também que eu não uso mais base, eu uso sempre protetor solar com cor, já fiz várias resenhas aqui de protetor solar com cor também, se você quer assistir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá uma olhada, eu vou deixar ali sugestões de vídeos no final, pra quem quiser assistir. Então, eu vou passar o hidratante como eu passo no dia a dia, eu vou passar ele e depois a maquiagem. Então, você está acostumada a passar base, depois passa o protetor solar e depois a base. Ou não, se você é desse time também, que nem eu, que prefere o protetor solar com cor, já é melhor, passa o hidratante e já pode passar o seu protetor solar com cor. Então, eu vou usar esse aqui da L'Oreal, que é o fator 60, ele é bem alto também, já tem vídeo aqui no canal que fica com uma pele bem bonita. E esse aqui também é anti-rugas. Então, eu vou olhar os dois pra ver como é que fica na pele madura. Então, e tá aqui que é a sensação não oleosa. Então, vamos testar e depois eu vou passar a maquiagem. Então, eu vou abrir, nunca usei esse aqui, pode ver que tá lacrado. E outra coisa que eu achei boa aqui, nele que eu olhei, eu comprei no Amazon, né? E a data de validade dele é até 2027, então é bom quando pega a promoção, comprar e dá pra deixar guardado também. Porque é bom que de vez em quando tem umas promoçõezinhas boas, e aí a validade dele é muito, três anos é bastante. E dá pra comprar quando tiver um precinho mais em conta. E tá saindo pra fora aqui, acho que vai ter demais. O cheirinho bem suave. Tem quase um cheiro, é um pouquinho diferente dos outros, da latinha azul. Então, eu vou pegar aqui o da tampa pra não desperdiçar. Vou pegar aqui. E, gente, eu passo bastante. Vocês não se apavorem. Eu não poupo, passo em cima da boca também. Eu já vi que ele é uma textura bem suave. O da latinha azul é bem mais grossa, bem mais consistente. Esse aqui, ele já é mais espalha, sabe? Bem mais líquido. Cheirinho bom, cheirinho suave. Vou passar até em cima do olho, passar em tudo. E vou ver se ele é rápida absorção também. Eu já vi que tem uma textura bem gostosa. Cheiro bom. E eu acho, assim, pra ver realmente se vai dar alguma diferença nas linhas. Ó, pode ver que eu tenho vinco bem aqui, ó. Aqui, bigode chinês. Eu já tô com 41 anos. Então, eu acho que com o tempo, eu vou fazer depois um vídeo, talvez com um mês. Ou seis meses de uso, não sei. Eu vou usar ele. Ele tá demorando um pouquinho pra absorver. Eu acho que aquele, o Beleza Radiante, que eu amo também. Ele tem uma textura super suave. Ele absorve, acho que, mais rápido. Ele tá absorvendo. Ó, e depois passar um pouquinho também na mão, o resto. Pra já dar aquela hidratada. Eu ainda tô sentindo ele na pele. Eu vou dar mais um tempinho aqui pra ele secar. Eu ainda tô sentindo. E agora eu vou passar o protetor solar com cor. Então, pra quem tem rugas, já tá começando com linhas finas aqui, ó. Assim, ó. Perto do olho. O ideal é hidratar bem a pele. De preferência aqueles com vitamina E ou antioxidante, igual aquele ali, né. Que já previne o envelhecimento. E um protetor solar bem poderoso. Assim, eu acho que nos 60 pra cima. 30, esses, assim, eu já não... Eu vou botar um pouquinho. Esse aqui é bem consistente. Tem vídeo no canal. E assim... Ui! E assim, fica com a pele bem mais natural. Não precisa aqueles rebocão. Olha só. Eu tenho a pele meio rosada, meio avermelhada. E esse aqui deixa um tom bem bonito. Dá uma uniformizada. E não fica com aspecto muito grosso, assim, daquelas bases, rebocos, sabe. Acho que quanto mais idade a gente tem, menos maquiagem, menos base, melhor. Vou espalhar bem. O bom é que com o hidratantezinho antes, já ajuda a espalhar. Já deixa a pele, assim, preparada pra passar a maquiagem, o protetor solar. Então, tu vê que ele é o fator 60, um fator de proteção bem bom. E não precisa base. Olha como ele já vai uniformizando o tom da pele. E fica uma pele bem bonita, pronta pra passar a maquiagem. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Aqui. Eu já não fico com sensação oleosa no rosto, sabe. Isso que eu já passei. Protetor solar. E o hidratante. Agora é só dar uma limpada. Olha aqui como fica com aspecto de pele bem bonita. Bem viciosa. É isso, sabe. Hidratou. Tem lá os seus antioxidantes. Tá bem protegida do sol, o fator 60. E não precisa de mais nada. Agora é só aqui, ó. Só prontinha pra passar a maquiagem. Eu adorei o efeito. Gostei muito da combinação desses dois. Esse aqui com esse aqui. Olha só como deu um viço na pele. Não deixou aquele aspecto de craquelado. Nem, não tô sentindo a pele com aspecto gordurento. Nada. Bem sequinha. Também não aquele seco. No ideal, assim. Com um viço bem bonito na pele. Eu amei. Ficou bem bonito aqui também o protetor solar. Sentou bem os dois juntos. Eu acho que pra quem já tem mais de 40, que já tem linhas finas. Eu adorei esse aqui. Vamos ver agora com o uso contínuo, né? Com o tempo pra ver se ameniza, né? As linhas. Outro, pelo menos, previne, né? Se não tem como tirar, né? Essas linhas que já estão um vinco mais fundo. Mas, pelo menos, pra prevenir o aparecimento de novas linhas, né? Rugas, profundas. E hidratando a pele. E eu achei um custo-benefício muito bom. Porque o preço dele não tá... Eu paguei ele na promoção da Amazon. Agora ele tá em torno de vinte e pouco, quase trinta reais. Mas eu paguei vinte e dois. Então, eu tô sempre olhando a promoção. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado. O link dos produtos, se alguém tem interesse. E eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo. Pra ajudar o canal a crescer. Porque daí o YouTube entende que vocês estão gostando. E aí ele vai indicando o vídeo pra mais pessoas. E eu vou deixar outras sugestões de vídeos aqui no final. Pra vocês continuarem assistindo o canal. Então, muito obrigada pra vocês que assistiram até o final. Beijão e até o próximo vídeo.